Fala galera, mais um Quina do Mundo, hoje a gente vai falar sobre política, é, sobre política. Estamos aqui sempre com os meus grandes amigos, Paulo Jabardo. E aí pessoal, vamos entrar nesse tema espinhoso aí? Thiago Januzzi. E aí? Pô, espinhoso nada cara, suave, falar de política é a coisa mais inofensiva que tem. E hoje a nossa convidada aqui, cara, é a professora da Unicamp do Departamento de Ciências Políticas, Andréa Freitas. Tudo bom, Andréa? Tudo jóia, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo por aí, ouvindo, né? Assistindo é ótimo. Quem está ouvindo aí o podcast, é um prazer estar aqui na Quina do Mundo falando com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Ó, para começar, não, para começar a gente tem que, é uma questão de terminologia, né? Fala ciências políticas, certo? Então vocês fazem experimentos com políticos, é isso. Porque se for isso, é algo extremamente popular no mundo inteiro. Tipo ratinho, coloca os políticos numa gaiola e fica vendo. Exatamente, ele fica cutucando, é ele, é o mesmo que eles fazem. Quem é um assistente, Andréa, quem é um assistente, adora cutucar político. Você sabe que esse é o sonho de todo cientista político, né? Poder colocar os caras num laboratório e fazer testes empíricos com eles, totalmente controlados. Mas é mais ou menos isso que a gente faz. Mas a gente tem outros tipos de mecanismos para criar essa ambientação de laboratório, né? A gente busca, basicamente, olhar para o comportamento dos caras, ver a regularidade desse comportamento, através de comparação do Brasil com outros países, através de comparação do Brasil entre governos, ou a comparação do Brasil de hoje com o Brasil de 50 anos atrás. E, a partir disso, a gente tenta entender como determinados mecanismos institucionais favorecem ou não determinados comportamentos. E aí tem um monte de estatística para ajudar a gente a, digamos assim, garantir a validade dos nossos experimentos. Mas se a gente pudesse, a gente colocava eles num laboratório, trancava lá 50 dias e ficava só olhando. É que, para a gente, isso é divertido. Mas não seria, talvez, do jeito que vocês estão imaginando. Ah, acho que podia ter um eletrochoque também ali. Acho que iria dar tudo certo. Não, não. Não, não. Parece que o Conselho de Ética não deixa fazer essas coisas. Que mancada. Ah, não, mas a população... Mas com pessoas em geral, não pode. Mas com política, todo mundo aceita. Não tem. Bom, deixa eu falar uma coisa aqui. Política, para mim, foi muito bem explicado num filme chamado Troia. Cara, que foi quando Agamemnon pegou Aquiles. Era uma guerra. Estava todo o exército grego contra um outro exército. Eles iam lutar. E aí os dois reis viraram e falaram assim, calma aí, meu irmão. Vamos fazer o seguinte, ó. Você pega o seu melhor guerreiro, pega o meu melhor guerreiro. Quem ganhar aqui, a gente não precisa matar todo mundo. E aí, para mim, foi isso, cara. Aquiles contra o guerreiro do outro exército. Eleito pelo representante lá, ou por quem fosse. Uma pessoa foi lá, o herói matou. E aí, fez-se a vontade da maioria. Errei pra caralho? Não, exatamente por aí. Tem um cientista político que eu admiro, assim, enormemente. Que diz que a política é a guerra com papel. Ou a substituição das pedras que se usaria numa guerra por bolinhas de papel, digamos assim. Nesse espírito de que a política nasce pra impedir a guerra. Se você pensar na história da humanidade, ela é atravessada por milhares de batalhas sangrentas. Muitas, ou a maioria delas, justamente pra determinar quem vai ter o poder político num determinado lugar. Quando a gente pensa em democracia, eleições e política, o que a gente está falando é de uma transformação que veio ao longo dos séculos pra chegar nesse sistema que a gente tem, nesse sistema democrático, onde a gente só joga bolinhas de papel uns nos outros. Evitando massacres sangrentos, ou tentando, digamos assim, teoricamente evitando massacres sangrentos. Mas, decidindo quem assume o poder, era um pouco mais pacífico. Bom, como já disse o Clausewitz, isso no começo do século XIX, a guerra é meio que o oposto... Exatamente o que você falou, mas colocando de outro jeito. A guerra é a conta da política por outros meios. Exatamente. Quando a política falha, a gente parte pro vale-tudo, pra lei do mais forte. É exatamente esse espírito. É, tanto que tem o Bigger Guns Politics, que é a política de quem tem mais arma, né? Exatamente. Mas isso é sempre, ou literalmente, ou metaforicamente, né? É sempre de quem tem as maiores armas. Que podem ser outros tipos de recursos, não necessariamente físicos, né? Mais recursos, status, mais... A política normalmente tá junto desses caras. É uma coisa que eu não sei se é impressão minha, né? Isso aí, eu não li em lugar nenhum, assim, nada parecido, assim, mas eu tenho observado isso nos últimos 20 anos, que é o seguinte. Todo linguajar político do dia a dia, lógico que tem as particularidades do Brasil, de São Paulo, ou de qualquer região do país. Mas, assim, em geral, a gente tinha uma certa afinidade com a Europa. Então você tinha partido socialista, comunista, aí você tinha democrata cristão, partido liberal, isso aqui. E agora, nos últimos anos, assim, é visível. O tipo de alinhamento, inspiração, tá vindo muito mais dos Estados Unidos. De modo que, assim, pra mim é um negócio assustador. Você lê um negócio, política ou de sociedade, nos Estados Unidos, três meses depois, antes era um ano depois, agora é três semanas depois, já estão falando a mesma coisa aqui. Sim, bom, não tem muito como nesse mundo muito conectado que a gente tá. E dado o potencial de comunicação de mídia que os Estados Unidos têm, que vai desde os filmes, né, assim, quanto por cento da nossa estrutura de cinema é dominada por filmes norte-americanos, até, obviamente, as redes sociais, etc., que estão ali, que foram criadas nos Estados Unidos, tem sede nos Estados Unidos. Acho que todos esses mecanismos de comunicação, de certa forma, moldam o fato dos Estados Unidos serem uma influência, não só no Brasil, no mundo inteiro. Eu não tenho a menor dúvida de que os Estados Unidos são uma grande influência. Eu não diria que são as únicas. E eu não tenho certeza absoluta que a ideia dos partidos socialistas, comunistas, criados aqui no Brasil, tenham necessariamente, ou a gente poderia dizer que necessariamente a influência deles é europeia, ainda que esses partidos tivessem a origem na Europa. Mas tem uma coisa de um tipo de disseminação de certas ideias que caminha mais ou menos de um certo jeito ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de partido comunista, por exemplo, a gente está falando de um conjunto de ideias que chegaram na América Latina com imigrantes europeus, mas que foram aqui construídas, repaginadas de outras formas e ganharam ali algum tipo de identidade. E se pensar a influência do Brasil no Paraguai, no Uruguai, na Colômbia, na relação entre intelectuais brasileiros e intelectuais desses países que criaram teorias sobre as relações sociais numa chave marxista, ela é enorme. Então, assim, tem um certo jeito que a comunicação caminha pelo mundo e isso tem a ver com quem controla o quê. Bom, e o Brasil é uma potência na América Latina, é esse o meu ponto. Então, assim, dependendo do ângulo que você olha, esse caminho pode mudar. É, mas não só para a política, né? Mas o Brasil, acho que os Estados Unidos influenciam a gente muita coisa, né? É, principalmente cultural, né? Exato. É que eu vejo, assim, o que me surpreende, porque os Estados Unidos, ele tem uma estrutura partidária, que eu acho que é resultado direto do chamado voto distrital. Então, é difícil aparecer uma terceira força. E agora a gente está num processo que, na minha opinião, mais cedo ou mais tarde vai aparecer uma nova força que vai quebrar essa hegemonia democrata dos republicanos. Que aqui no Brasil, por ser uma democracia, agora nem posso mais chamar de democracia, né? Por ter sido uma democracia muito jovem, e um país de desenvolvimento, um país pobre e tudo, então as coisas estão andando para todo lado. Então, de repente, aparece uma força, sobe aqui, desaparece outra, o cara vai preso. E me surpreende porque... O sistema eleitoral americano parece muito tipo o campeonato espanhol, assim, né? Só tem dois times que sempre ganham. E o Brasil é mais campeonato brasileiro mesmo, sacou? Você tem aqueles mais fortes, mas você tem alguma gama de possíveis... É sério que você está falando que o Atlético de Madrid nunca ganha, cara? Cara, assim, eu usei o espanhol com, sei lá, pode ser o alemão, foda-se, sacou? Eu não entendo porra nenhuma de futebol. Você morou lá e não torceu para eles, cara? Você não morou lá, mano? Cara, eu não estava muito preocupado com futebol, não, mas... Eu lá, eu morava em Valência, então eu tinha uma camiseta do Valência. Isso é uma deficiência, cara. Cara, todas para o gama, velho. O que você quer? O que você esperava? É, então, maravilha! Maravilha, cara, maravilha. Então, é muito curioso, eu sempre falo sobre isso em sala de aula, eu sempre pergunto para os meus alunos quantos partidos tem nos Estados Unidos. Posso fazer brincadeira com vocês? Pode. Quantos partidos tem nos Estados Unidos? Cara, eu acho que tem milhares. Vários, acho que são vários. Vários é na casa de qual? Porra, sem colar? Dá uma medida, dois dígitos, três dígitos, quatro dígitos. Ah, sei lá, ou está mais para o Paulo ou nas centenas. E você, André? Milhares? Eu sou alarmista, sou... Milhares, vou falar um número, hein? Milhões. Ó, já sei, cara. Mil novecentos e sessenta e dois. E depois eu digo porque eu falei esse número aqui, porque é interessantíssimo. Tá bom. Então, só na cidade de Nova York tem 148 partidos organizados. Nos Estados Unidos são milhares mesmo, na casa de dezenas de milhares. Olha! A coisa é que lá, diferente daqui, você não tem um processo de formalização dos partidos. Então, não é só que tem milhares ou dezenas de milhares, também que é muito difícil contar e contabilizar quantos de fato são. Um dos partidos curiosos da cidade de Nova York é um partido dos aposentados de Nova York. É o partido mais localista, talvez, que exista... Ai, não vou falar isso, porque provavelmente eu estou mentindo. A gente sempre acha casos mais curiosos. Pô, tem um partido na nação corintiana, cara, aqui no Brasil? Sério? Cara, mas a nação corintiana está no Brasil inteiro. Não, mas eu acho que é partido só em São Paulo, né? Eu não sabia disso não, cara. Porque eu sei uma coisa muito interessante dos Estados Unidos, que é assim, eles têm eleição pra tudo. Então, por exemplo, você pode reorganizar um grupo de pessoas, né, pra eleger um membro do Conselho de Educação lá da cidade. E aí varia de estado pra estado. Então pode ser da cidade, pode ser do estado. Não, o delegado, né? O delegado, o chefe, o chefe, o chefe. Você tem eleições até pra judiciário lá, né? Sim, você tem. Pra juiz, né? Não só pra juiz, isso varia. E pro motor, né? Então varia também, né? Estado pra estado. Os Estados Unidos, diferente do Brasil, é um sistema federativo, também como o Brasil, né, tem vários estados. Mas, diferente do Brasil, lá a união dos estados é o que formou o país. E essa união foi decidida também, a gente estava falando de guerra, né? Por uma guerra muito sangrenta. E, no acordo de paz, se decidiu preservar a autonomia dos estados. Então, assim, a gente dificilmente pode falar nos Estados Unidos de maneira generalizante. Só pra vocês terem uma ideia, assim. Então, a gente estava falando que nos Estados Unidos tem eleição pra tudo. Tem eleição pra tudo, de fato, quase tudo. Enfim, muitos cargos que normalmente não são eletivos, como, por exemplo, do judiciário. Mas também, por outro lado, até um mecanismo de votação. Então, se você vota numa cédula escrevendo o nome. Ou se você vota em mecanismos semi-industrializados, né? Que você faz um furinho na cédula e que depois isso vai ser lido por um computador. Ou se a eleição é numa urna eletrônica, não exatamente nos modos da brasileira, mas parecida com a brasileira. Até isso muda numa mesma eleição. Então, quando tiver eleição presidencial dos Estados Unidos daqui a um tempinho. Cada pessoa, em cada estado, ou muitos dos estados vão votar de maneira completamente diferente. Alguns vão escrever o nome no papel, outros vão apertar um botãozinho na cédula, outros vão, enfim, ter uma urna quase eletrônica lá. Então, é isso para o mesmo cargo numa mesma eleição. Isso é uma loucura do tipo de federalismo que se instalou lá. A Argentina tem um modelo parecido também, varia muito. Varia o sistema eleitoral de um estado da Argentina pra outro. Alguns deputados são eleitos, como no Brasil, de forma proporcional. Outros, como nos Estados Unidos, de forma majoritária. Então, assim, tem muita coisa interessante. As variações são muito interessantes nesses sistemas onde você tem união de estados federativos e não uma federação, digamos assim. Mas vem cá, mas esses partidos pequenos nos Estados Unidos ganham alguma coisa, né? Porque a gente só escuta, basicamente, democrata e republicano. Eles ganham muito pouco, né? Porque, como o sistema lá, o sistema eleitoral dos Estados Unidos, o mais votado vence. Então, eles distribuem o mapa eleitoral dos Estados Unidos em pequenos espaços. Esses espaços são determinados mais ou menos por conta do número de eleitores naquele lugar. Quem naquele lugar conseguiu o maior número de votos vence. Então, você, numa cidade como Nova York, você vai ter vários deputados concorrendo em distritos diferentes. Então, Nova York vai eleger, não lembro agora de cabeça, o número de deputados. Vai eleger X deputados. Mas cada um desses deputados vai ser eleito por um distrito diferente. Eles não concorrem entre si. E aí, isso significa que você tem que ter um grande número de votos, ou uma porcentagem significativa dos votos daquele dado distrito, para conseguir se eleger. Isso é muito difícil para um partido pequeno, ou para um partido cuja estrutura não é secular, como é o caso do Democratas e do Republicano. Tem mais dinheiro, tem uma estrutura muito mais consolidada, etc, etc. Mas tem um movimento grande para a abertura desse sistema político e para que outros partidos ganhem. Então, eventualmente, sim, alguém ganha. Mas sequer se menciona isso, né? Quando a gente vê as notícias, se vocês prestarem atenção, vai chegar às eleições e façam isso, façam o teste. A soma dos votos dos presidentes nos Estados Unidos não dá 100%, nunca. Ela vai ser 46, 40 e, sei lá, 1. É só dando um exemplo aqui teórico. Porque vão ter uma porcentagem de votos que vão estar aliados a outros partidos, que chegam a ganhar em alguns distritos específicos. É, o sistema eleitoral americano é bizarro, né? A gente poderia gastar um episódio inteiro só falando sobre isso. Ó, deixa eu falar duas coisas aqui. Eu acho que, assim, o Brasil se distingue do que eu conheço de outros países por causa da sua política. Cara, e tem dois casos aqui que eu acho que são emblemáticos de como a política brasileira é única no mundo. O primeiro caso é do Macaco Tião. Cara, o Macaco Tião era um macaco que vivia no zoológico do Rio de Janeiro, na década de 80. E só que ele era meio mal-humorado. A galera ia ver lá, ah, o macaquinho. Aí ele jogava merda. Ele cagava na mão e jogava nas pessoas. Ele também ficava mostrando os pênis. Ou os pênis, ó. O pênis dele pra galera e tal. O bicho é poderoso. Vários deles, hein, cara? Ó o pênis, ó o pênis. Aí, mano, um prefeito na época, que é o Júlio Coutinho, foi lá ver a inauguração da nova jala do cara. E aí o Macaco Tião jogou merda nele e tal. Só que o que aconteceu? Em 88, o pessoal do Casseta Popular lançou a candidatura do Macaco Tião a prefeito do Rio de Janeiro. Naquela época a gente não era urna eletrônica, tá, Millennials? Era papelzinho. E, cara, o Macaco Tião ganhou 400 mil votos. Ele ficaria em terceiro lugar na corrida pra prefeitura do Rio de Janeiro. E até hoje ele é o Macaco que mais recebeu votos na história do mundo. Olha, cara, eu vou te falar... Teve uma história, eu acho que foi no Rio também, acho que nos anos 50, do rinoceronte cacareco também, né? Que acho que foi eleito pra alguma coisa aí. Cara, eu acho que tanto um rinoceronte quanto um macaco seriam menos desastrosos do que a gente tem hoje na presidência, mas que bem. Presidência ou pra prefeitura do Rio, né, galera? Vamos dizer que a Lava Jato tá pra isso. Outro caso muito... Isso é Brasil puro. Um senhor chamado Arnon Afonso de Farias Melo. Pai do Collor. Pai do Collor. Quem lembra do presidente pitimado Collor de Mello, Fernandinho Collor de Mello. O que aconteceu? Fernandinho Macarrão. Esse é o pai dele, Arnon, ele foi eleito em 62, lá pro congresso. E aí ele tinha umas... Tinha aquelas tretas, né? Quando é o Nelzão. E aí ele era ameaçado de morte por um outro congressista chamado Silvestre Péricles. Cara, numa das sessões do Senado, o Péricles tava lá, chegando ele, chegando ele, chegando ele. De repente, o pai do Fernando Collor de Mello sacou uma arma e dá um monte de tiro pra cima desse Silvestre Péricles. Só que, mano, o cara era ruim até nisso. O cara errou. E matou um outro cara. Matou um outro cara que não tinha nada a ver com isso, cara. Matou o cara. É o último dia, o último dia de mandato do senador José Cairala, do Acre. Morreu tomando um tiro no congresso. Não deu nada. É, não deu nada. Eles saíram, deu nada. Então, assim, um senador eleito dentro do congresso brasileiro, tirou em cima de outro, errado, errou, matou um cara que não tinha nada a ver com isso e ninguém foi preso. Então, assim, pra mim é o Brasil, né? É a política do Brasil. Mas, ô, André, cara... É lindo, o Brasil é lindo. O Brasil não é para os principiantes, senhores. Bicho, mas qualquer eleição brasileira, aparece cada candidato bizarros, com aqueles santinhos e estranhões. Aí você fala, meu irmão, como que esse cara tá concorrendo? E a gente, inclusive, elegeu um pra presidente, cara. É, exato, né? Mas, por exemplo, lembro, não sei se a galera brasileira vai lembrar, inclusive, esse cara morreu. Não sei se vocês lembram do Marcão Adrenalina. Esse cara morreu. Ah, não. Eu votei no Marcão, cara. Você votou no Marcão Adrenalina? Morreu? Morreu. Porra, cara, ó. Eu vou até abrir uma cerveja, em homenagem, é Marcão Adrenalina. Um brinde ao Marcão. O nome dele era Marcão Adrenalina, mandando V, que era V de Partido Verde. Eu lembro... Deixa eu só falar dois fatos curiosos sobre o Macracutião. Um, não é verdade que ele recebeu 400 mil votos, embora essa história seja uma lenda urbana das mais consolidadas. Não é verdade porque ninguém nunca contou quantos votos o Macracutião recebeu. Ah, tá aí. Esses 400 mil votos foi uma estimativa feita a partir de pesquisas eleitorais na época que davam ele, davam votos para o Macracutião. Então, essa é a continuação da piada. Mas eu vou contar um segundo fato também interessante sobre o que vocês estão falando. Vocês acham que é só no Brasil que isso acontece? Não, acho que não. Ah, nos Estados Unidos isso acontece direto. E nos Estados Unidos, numa cidadezinha lá do Alasca, você tinha um prefeito honorário que era um gato. Um gato, gato, de verdade, de quatro patas. Então, é... Isso pra gente ter uma ideia. É, não, mas aí o que aconteceu? Tentaram com a Sarah Palin e aí, ó, tira ela e põe o gato que eu acho que é melhor. Mas o que eu acho que vale notar é que é muito curioso a gente estar aqui hoje falando sobre política do jeito super descontraído, né? As pessoas, em geral, ligam um pouco para a política porque, em geral, você tem essa impressão de que a política é um negócio estragado por definição. Isso não é uma coisa do Brasil. Isso é uma coisa mundial. Se você for qualquer pesquisa de opinião sobre confiança nas instituições, os políticos são sempre aqueles dos quais se mais desconfia. E as nossas taxas no Brasil são muito baixas, em torno de 6%, mas em outros países não é muito maior que 10%. Em muitos outros países, inclusive países muito bacaninhas, tipo, sei lá, Inglaterra, Estados Unidos nem se fala, enfim. É muito comum que você tenha esse tipo de brincadeira no mundo político, né? Eu preferia um gato, eu preferia um macaco ou um rinoceronte a um político. Pelo menos eu sei no que eu estou votando, né? Geralmente é aliado a essa ideia. Eu acho isso muito curioso, assim. Isso é uma das coisas que eu sempre falo com os meus alunos. Ah, vocês acham que é só no Brasil? Mentira! Tipo, lição número um. Não é só no Brasil. A política é muito, muito, muito mal vista. Uma coisa que se falava muito antes, né? Era a questão do voto obrigatório. Ainda se fala que é uma particularidade do Brasil. Não tem muitos países que têm isso, né? Só que isso eu acho que está começando a deixar de ser relevante porque tanta gente não vai votar e agora ele está falando em torno de 30%. E já está aparecendo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o maior bloco de eleitores não é nem democrata nem republicano. É quem não vai votar. Ou seja, e aí esse tipo de pessoa... E aqui acontece... Aqui é 30%. E já tem sido sistematicamente 30%. Então, por exemplo, quem fala que o bugio presidencial... Não, porque ele ganhou metade dos votos... Não. Ele ganhou metade dos votos válidos ali, né? Mas se contar entre votos nulos e... E o pessoal que não foi votar mesmo. E o pessoal que não foi votar, esse número cai bastante. Agora, esse fenômeno aí, na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, está reduzindo bastante o número de pessoas que estão indo votar. Então, a gente está indo, sei lá, nos Estados Unidos é coisa de 50%, menos 50%. Eleição, eu estou falando da tipo presidencial. Não vou nem contar essas intermediárias aí, que aí tem eleição que tem 20% do pessoal que vai votar. Eleição local, 15% das pessoas vão votar. O que você acha que está causando essa falta de... Pô, os caras nem para votar eles vão. Vou começar com o fato curioso, antes de responder a sua pergunta. Eu sou... Vocês viram, eu sou maníaca de fato curioso, que é isso que torna as pessoas... Você passa... Eu dou aulas de quatro horas, eu preciso manter a atenção das pessoas por quatro horas. Então, eu tenho que saber vários fatos curiosos. Vocês sabem quais são, análise de cientista político, cientificamente comprovada, quais são os fatores que fazem com que as pessoas não apareçam para votar? Alguém quer chutar? A célula clima? Sei lá, o bom churrasco no dia? Está chovendo. É tipo isso. Se chover, a eleição tende a... Em qualquer país onde o voto não é obrigatório, a eleição tende a ter, no mínimo, 5% a menos de voto. O simples fato de estar chovendo. Na Colômbia, uma história que correu bastante e chegou aqui no Brasil a ser noticiada, é quando teve o plebiscito para decidir sobre a partidarização do ARC. Quando teve a decisão do plebiscito sobre se o ASFARC poderiam se tornar um partido político, teve um terremoto e as pessoas não foram votar. E o resultado mudou. As pesquisas de opinião mostravam que o SIM ia ganhar de lavada e o SIM perdeu. Nesse grau de coisas que acontecem. Não foi um terremoto que destruiu o caso e milhares de pessoas morreram. Foi um terremotinho. Não, porque ia falar, porra, terremoto também não ia ser de casa, né? Ser meio tenso, né? Não. Então, é que é tenso para a gente que não vivencia isso. Mas um terremoto pequenininho, que não destrói a casa de ninguém, em geral, não assusta quem está nesses países. Tem uma história ótima sobre terremotos. Um colega meu estava fazendo uma orientação, um belo dia, estava passando um tempo fora do país. Aí, o orientador dele, que mora lá, que é brasileiro também, mas que mora lá desde que nasceu, estava falando com ele. Aí, como é remoto, ele estava com uma xícara de café. Ele põe a mão em cima da xícara, assim, só para o café não derramar. E o moleque se enfiou embaixo da mesa. Então, assim, para a gente isso parece um terror, mas quem vive em países onde tem terremoto, um terremotinho não é exatamente uma preocupação. É como uma chuva mesmo, que não atrapalha exatamente. E esse é um dos maiores fatores que fazem com que as pessoas não vão votar. Clima. Clima está bom. Clima tempo, né? Não clima político. Está bom ou está ruim. E bastante curioso isso quando você olha para a relação entre abstenção no mundo. quando você faz o contrário, né? Quando você olha para quem vai votar em países onde voto não é obrigatório. Basicamente, quem vai votar nesses países são partidários ou as pessoas que querem eleger quem está em segundo lugar. Quem está em primeiro lugar, se você está em primeiro lugar e sua distância é razoável de votos em relação ao segundo lugar, você corre um sério risco de perder. Porque as pessoas pensam, puta, o cara já está ganhando, por que eu vou até lá? Eu não preciso. Os outros caras vão. Acho que foi o caso do Suplicy aqui em São Paulo, né? Pro Senado. É o Suplicy eleitoral, exatamente. É o famoso do vôlei, não, deixa que eu deixo, né? Deixa que eu deixo, exatamente. Muitas das eleições no mundo são explicadas por conta desse tipo de coisa. Então, assim, de fato, a abstenção no Brasil tem crescido muito. Isso, na Europa, nos Estados Unidos, é infinitamente maior. Recentemente, a OCDE fez um seminário, um workshop com cientistas políticos e outros pesquisadores de outras áreas para pensar em maneiras para incentivar as pessoas a irem votar. Uma das coisas que foi discutida lá é um concurso. Você vai votar, você ganha, tipo, a rifa do bingo, assim, e você concorre depois a alguma outra coisa. Uma caixa de cerveja, eu tava nessa aí, maluco. Cara, uma caixa de cerveja, na boa. Não, eu tava falando de carro, eu não tava falando de dinheiro. Não, mas, André, pra uma caixa de cerveja eu vira até mesário, velho. Sem luba, sem luba. Cara, não fala isso alto, que isso quer dizer que você já foi voluntário, já, cara. Aí o pagamento é secundário, velho. Agora, um amigo meu, que tava morando na Itália, isso há alguns anos atrás, né? E aí ele viu, numa manifestação ali, ele viu um cartaz que eu achei fenomenal. Os paus mudam, mas os cus são sempre os mesmos. É o quê, pô? Pronto. Não, 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 isso é... Por favor, por favor, por favor. Não, mas... É que, em geral, se você pegar pro Estados Unidos, Europa em geral, porra, não vai mudar nada se você votar um ou no outro. Muda. Muda muita coisa. Também, o trabalho dos cientistas políticos é esse. Entender um pouco a diferença entre o partido A e B. Entender se faz diferença em termos de políticas, quem é o sujeito que tá lá no governo. E, acreditem, muda, muda muita coisa. Eu sei, mas pega os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos é o caso. Tudo bem, então, assim, você tem o democrático, tem algumas bandeiras que eles vão proteger. Que é aborto e direitos homossexuais. Casamento gay é coisa dos últimos cinco anos, porque antes disso não era. Eles eram contra também. O resto é praticamente imperceptível a diferença entre a parte econômica e militarista. Mesma coisa. Então, pra vida das pessoas faz muita pouca diferença. E o Biden vai perder por causa disso. Porque os caras não vão votar nele. Então, eu entendo o que você tá dizendo e eu sei por que que parece que faz muito pouca diferença. Um pouco porque tem uma teoria desenvolvida a partir de modelos matemáticos na ciência política que chama teoria do eleitor mediano. Imagina o seguinte, a maioria da sociedade tem mais ou menos um conjunto de preferências fixas. Então, assim, eu não mudo do dia pra noite todas as minhas preferências. Eu posso, obviamente, mudar ao longo do tempo. Mas eu mantenho grande parte delas fixas ao longo da minha vida inteira. Então, se você entende os eleitores de um determinado lugar, você pode apostar sempre no eleitor mediano. Ou seja, naquele sujeito que, na média, ocupa o espaço do maior número de pessoas. Faz sentido o que eu tô dizendo? Sim, sim, sim. Então, o que que acontece com os partidos políticos nesse espectro? Quando você tem, quando você sabe que você tem que investir em quem tá no meio das preferências? Eles começam a se aproximar uns dos outros, vendendo políticas muito parecidas, porque eles estão tentando conquistar o mesmo tipo de eleitor. Em sistemas bipartidários, isso é ainda mais forte. Porque em sistemas que nem o Brasil, que tem um mundo velho de partido, sempre vai ter o partido que vai apostar nas pontas, porque se ele pega um pouquinho da ponta, ele ganha uma cadeira. E você vai ter uma distribuição mais homogênea ao longo do espectro. Mas ainda assim, no Brasil, a maioria dos partidos se concentra no centro. Apresenta políticas muito parecidas. Mas o que ele diz pra gente que vai fazer é uma coisa. E o que ele faz lá não é necessariamente a mesma coisa. Não, com certeza. As políticas feitas por republicanos e democratas, só pra gente ficar no exemplo que a gente tava dando, elas são muito diferentes. Os democratas tendem a se concentrar numa agenda social de maneira muito mais forte do que os republicanos, que tem, de fato, o aspecto da segurança nacional de maneira muito mais acentuada que os democratas. Hoje não é mais verdade. Não, sim. Hoje, é só você ver todos os generais e ex-comandantes da CIA são todos democratas hoje. Todos. Dos últimos 50 anos, eles que estão vivos viraram todos democratas. Não, beleza. Deixa eu explicitar o que eu tô dizendo. Perfeito. O que pega em orçamento da União, o que foi gasto em políticas sociais ou em políticas armamentíricas, tem uma diferença bastante clara entre democratas e republicanos no montante de dinheiro que eles investem numa política ou noutra. E isso não significa que os democratas não investam muito nas forças militares. O percentual que os Estados Unidos investem em forças militares é um negócio absurdo. Dinheiro pra arma, investimento, pesquisa científica relacionada às forças armadas e assim vai. Então, assim, não é que não se investe, mas é que se investe menos quando comparado com um republicano, que deixa de investir em outras coisas pra colocar esse dinheiro lá, né? Então, é tudo uma questão de escolha sobre a alocação de um recurso que é comprimido. É, aí eu vou ter que discordar de você, pelo menos nos últimos 20 anos. Por que eu tô falando isso? Porque o orçamento militar dos Estados Unidos não caiu em nenhum governo depois da queda, no fim da Guerra Fria, que caiu um pouquinho, e aí foi. Mas depois disso, não teve nenhum governo que caiu, e todos os aumentos, mesmo sendo oposição, os democratas aprovaram. Por exemplo, eles poderiam não ter aprovado o aumento militar pro Trump agora, do ano passado. E eles aprovaram. E aprovaram em todos os anos o Trump. E com o Obama também aumentou, significativamente. Deixa eu... Agora, eu concordo. Eu concordo, tem mais um pontinho. Não é uma questão de volume de dinheiro. Qualquer orçamento de qualquer país sempre cresce, né? Você não deixa de... Em geral, você não tira dinheiro de uma área. Você faz... Eu sei. Colocar dinheiro na área, inclusive. Porque você tem ali um processo... Alguma coisa de inflação, e alguma coisa de distribuição de recursos. Então, mas isso... Enfim, tem um monte de pesquisa que mostra. Não, mas se você... Não, não, se você... Eu concordo com você. Se você pegar os números a partir de 45, é verdade. Se você pegar os números a partir de 96, isso não é verdade. É, todos os anos o dinheiro pro Social Security caiu. E pros militares cresceu. Todos os anos, praticamente. Então, assim, é lógico que com os republicanos caem mais. Graças sociais. Por exemplo, o Biden é famoso. Ele é... Por isso que muita gente não vai votar nele. Ele é famoso por dizer... Não. O Social Security tem que ser cortado, sim. Isso nos anos 80, hein. Ô, o Biden, impressão humilde, tá ficando meio gaga. Completamente. É completamente. Tá, sim, é algo assustador. Tá meio pancadinho, né? Eu vi um discurso dele outro dia e falei... Caramba, bicho. Esse cara acho que passou da data de validade ali, eu acho. Não, esse cara, totalmente. Totalmente. Porque se você pega ele em 2015, 2016... Porra, o cara falava bem. Você pode detestar o cara. Mas o cara sabia falar. Ele tinha aquele... Aquela coisa do político tradicional, né? Hoje ele não consegue soltar duas palavras. Ele não consegue falar uma frase inteira. Você sabia que o Ken West é candidato à presidência dos Estados Unidos? Sim, sim. Isso aí mesmo, não. Sabe qual é o nome do partido dele? Birthday Party. Massa. Porra, eu votaria nele. Isso é outra coisa muito curiosa dos Estados Unidos, né? É que a gente vê as convenções partidárias aqui no Brasil, elas aparecem picotadas pra gente, né? Obviamente dando destaque a aquilo que é mais importante. E, óbvio, nos Estados Unidos também se dá destaque ao que é mais importante. Mas lá também tem a aba, digamos assim, candidatos exóticos que aparecem nas convenções partidárias. E como você pode... Você precisa de um número mínimo de eleitores pra poder entrar na chapa, né? Pra poder disputar as eleições primárias dentro do partido. Tem muito candidato exdótico por lá também. É, que volta que a gente tava falando antes, né? Que aqui, ó, a bizarrice, ainda mais pra essas eleições tipo de vereador, é, porra, ciclo de horrores, assim. Mas é engraçado. Não, a gente tem aquela famosa... Aí é nacional, né? A famosa eleição presidencial de 1989, tá? Então você tinha Enéas, Marronzinho... Marronzinho não lembro não, cara. Cara, eu vou falar que pra mim a última eleição foi a que ganhou em termos de exotismo, assim. Que você tinha candidatos muito... Ah, eu concordo, concordo. Que foi um negócio, assim... Concordo. Pô, Cabo Daciolo, sou fã dele. Por exemplo, Cabo Daciolo. Não, o cara... Também o presidente eleito tem... Esse é o pior de todos. Um pouco de exotismo. Não, não, peraí, mas você tem um cara que era o cara de um aerotrem. Que era uma piada pra tudo quanto é eleição pra prefeito em São Paulo. E o cara virou tipo uma personalidade da república. Exatamente. É algo assim, durante décadas do pessoal, a solução pra todos os problemas de São Paulo é o aerotrem. Aerotrem. Puta, lembra? Aerotrem. Sensacional. E agora o cara virou um cara importante na política brasileira, entendeu? Não foi eleito pra porra nenhuma, mas... Mas assim, o fato de alguém ter que ouvir esse cara... Pô, lembrei do Emael também. Emael, um democrata cristão. Você sabe que o Emael não é bolsonarista, né? Não. Opa, Paulão! Mas, cara, eu recebi um, na época da lição passada... Não falei o nome do cara, hein? Um memezinho, que era assim, Emael, um democrata monstrão, sacou? E ele com um spot de whey protein fortasso. Tipo, ó, que físico, né? É. Vocês estão ouvindo a gente, pessoal? Vocês estão ouvindo isso agora? Vocês viram... Vocês ouviram o episódio passado com a Anon. Então, cara, tem muito a ver isso aqui, hein? Isso aqui é um complemento daquilo. Tem tudo a ver. Mas não tá aí. Tá rolando. Ó, eu tenho que fazer... Isso é importante a gente conversar. Porque, ao longo da minha vida, quando a gente fala de cientista político, eu era aquele cara que escreveu no jornal. Pra gente. Não, não, isso pro leigo, tá certo? Horóscopo. Escreveu o quê? Horóscopo? É isso? Quase isso. É tão ciência quanto o astrologia. Não vai tudo bem. Não, mas o curioso aqui é o seguinte. Então, assim, a minha impressão sempre foi... É assim que a gente pede o convidado, cara. É, Adriano. É, Adriano. Obrigado, Tchau. Eu não vou dar depois de falar que você está no meu látice, cara. Você tem que... Nossa. Então, você tinha, assim, então aí quem que era o cientista político bom? Era aquele que concordava com as tuas ideias, né? E o outro era... Isso é o normal, certo? Pode falar, era o ruim. Esse gancho é interessante, Paulo. E aí, Andréia? Não, peraí. Deixa eu ver pra onde ele vai com as tuas ideias. Cuidado, Paulo vai longe. Normalmente não é pro lugar bom, mas tudo bem. Não, eu tô falando isso porque quer queira, quer não, né? Cientista político, tradicionalmente, esse de mídia, né? Tô falando, os de mídia. Não quero entrar no mérito se o cara era bom ou ruim. Só os caras que escreviam em jornal, apareciam na televisão, eram entrevistados, né? E agora, assim, com essa crise da mídia tradicional, eu imagino que eles devem ter sido os primeiros a assumir. E não tem mais a relevância que tem por causa da rede social. Como é que você vê a rede social? Porque é o que tá mandando, né? A gente tem o zap e eleger um presidente no Brasil. Aliás, isso é importante. Deixa eu só fazer um adendo, como publicitário. Pela primeira vez na história brasileira, os políticos vão poder fazer propaganda em redes sociais, tá? Tem muitas regras e tudo. Lá no trabalho, a gente teve um problema semana passada com as nossas campanhas tradicionais, porque o Facebook, por exemplo, precisou mudar algumas funcionalidades da ferramenta pra tentar deixá-la mais transparente. E deve ter ficado mais claro também, né? Provavelmente, mas pensa comigo. A primeira grande crise de novos meios de comunicação foi exatamente na eleição passada do Trump, quando o Facebook se aliou à Camping Analytica, assim, umas aspas, pouquinhas, pequenas aspas, vendeu os nossos dados, dados dos eleitores americanos, vendeu os dados pra essa Camping Analytica, que começou a trabalhá-los e fazer propaganda de fake news pra uns ou pra outros. Então, esse ano, primeira vez nas eleições brasileiras, a gente vai poder fazer propaganda de políticos dentro delas. Só um adendo isso aí, porque isso é muito importante, porque isso vai virar algum tipo de jogo. A gente tem várias web personalidades, influenciadores que vão entrar na disputa política por causa de redes sociais muito fortes, e aí isso corrobora muito com os números que vocês deram, com os 30% que não votam, que talvez votem porque tem um... E aí eu não vou falar o nome do EFT, FN, FX, que vão entrar, sendo já pessoas que estão indo, inclusive, pra programas tradicionais como a Roda Viva, se colocarem com viés político muito mais forte do que eles faziam nas suas plataformas digitais. Então, isso vai... Não sei, claro, mas é bem provável que a gente tenha uma nova política baseada em web celebridades. Faz sentido. Deixa eu começar me defendendo, peraí. É, Paulo. Não, eu não critiquei ninguém. Eu não critiquei ninguém. Não, eu não critiquei minha profissão, porque, afinal de contas, a gente é o que a gente faz, né? Vamos lá. O trabalho do cientista político, obviamente, não é escrever coluna de jornal, né? A gente falou até sobre isso no início do negócio. Mas muitos cientistas políticos, inclusive professores de universidade, bons pesquisadores, ainda escrevem colunas, em geral, não semanais pra jornal, mas tem até um ou outro que escreve colunas semanais, mas escrevem colunas esporádicas. Eu mesma já escrevi coluna pra jornal. Quando tem um tema muito quente, que é interessante, que é parte do que a gente estuda, a gente quer, obviamente, compartilhar isso com a sociedade no geral e levar a informação, digamos assim, falando do ponto de vista teórico da maioria das pessoas que eu conheço, informação de boa qualidade pras pessoas. Isso não significa que, quando você escreve um editorial, não tenha ali algum grau de opinião sobre isso. Mas, em geral, essa opinião é construída a partir de comparação com outros países ou a partir da comparação do Brasil com ele mesmo. Enfim, tem metodologias científicas pra fazer isso. A ciência política, as pessoas falam que é a ciência mais exata ou positiva das ciências sociais. Justamente isso, os meus colegas antropólogos, sociólogos, sempre usam isso contra mim. Justamente porque a gente usa uma série de modelos matemáticos e uma série de ferramentas estatísticas que corroboram a validade do que a gente faz. Então, quando eu escrevo um livro ou escrevo um artigo, eu não estou falando sobre a minha opinião, ou pelo menos eu tento não falar sobre a minha opinião nesse tipo de trabalho. Eu estou falando sobre o que eu vi de regularidade em um certo conjunto de dados e tentando analisar ali o que é, o que eu posso interpretar do comportamento dos sujeitos quando eu olho para aqueles dados. Também não existe só cientista político que estuda o que eu estudo. Eu estudo congresso, estudo eleições e tal, mas tem outros que vão estudar outras coisas, movimentos sociais, participação política, enfim, infinidade de coisas. E eles têm também suas metodologias fazerem o trabalho que eles fazem. Então, assim, a gente passa, tipo, anos estudando metodologia, justamente para falar sobre as coisas que a gente fala. Metodologia é uma parte muito importante dos cursos de ciência política, em especial de 10 anos para cá, não só no Brasil, mas também em outras universidades americanas. Puxou isso, a gente estava falando das coisas que os Estados Unidos puxam, isso foi uma das coisas que foi muito influenciado pela ciência política norte-americana. Sobre as redes sociais, eu concordo com vocês, está ficando muito difícil, mas aí eu acho que não é só o trabalho do cientista político, né? Assim, a gente tem, vocês acho que tiveram, inclusive, um programa sobre isso, se eu não me engano, inspirou o nome desse podcast, é os terraplanistas. Então, assim, dado que existe gente que acredita que a terra é plana, o que pode dizer o do cientista político que escreve no jornal, né? Assim, o grau de anticientificismo que está presente hoje nas sociedades, isso não é no Brasil, o fenômeno necessariamente brasileiro, isso está em todo lugar, é um negócio muito impressionante, como tem uma corrente anticientífica, questionando tudo, tudo que a gente sabe sobre tudo, né? De medicamento, digamos assim, muito sério, até se a terra é redonda ou não. Passando por vacina, né? É, os anti-vaxxers, né? É uma caixa de pizza. É uma caixa de pizza. Não, não, mas só... Eu não estava criticando de maneira nenhuma a cientista político. O que eu estava dizendo é o seguinte, é o contrário, é o contrário, eu sinto falta dessa discussão de um nível mais alto, é isso que eu estava dizendo. O cientista político, meio que a importância dele praticamente sumiu na mídia, é isso que eu estava dizendo, só para vocês entenderem errado o que eu falei aqui. Mas o seguinte... É o contrário. Ó, mas só um adendo. Sobre as ciências sociais, as ciências humanas, a gente tinha uma teoria, né? Eu formei em História na USP, na Fefeleche. Então, assim, a gente via... Uma das avaliações que a gente fazia sobre os diferentes cursos, as carreiras, né? Assim, de relevância e importância, era a qualidade do banheiro do prédio. Pô, o banheiro da Letras, velho, era sempre limpinho, enchar papel, tinha porta. O da Ciências Sociais, Política e Filosofia, que eles dividem o mesmo prédio lá na Fefeleche, era médio. Assim, já o da História e Geografia, bicho, era um desterro total, sacou? Era um desterro no sentido que cagava no chão, hein? Cara, não, você tinha medo de estar no banheiro algumas horas, velho. Sacou? Era esse banheiro que vocês jogavam terra? Ah, galera, tem que jogar terra no chão, porque... Rola, rola, mara, rola. Terra e serragem, né? Mas em defesa da História e Geografia lá da USP, pelo menos o prédio da História e Geografia era bem bonito. É bonito mesmo. É bonitão o prédio. Mas pelo menos isso, mas os banheiros são horríveis, cara. O prédio tem uma história bem interessante também. Ele foi construído por uma questão política e para evitar que a política acontecesse nesse prédio. Ah, é? É, ele foi construído... Eu não sei quais são as regras que pode falar. Você pode falar o que você quiser. Então tá, então ele foi construído durante a ditadura militar para manter um certo controle do fluxo estudantil. Ele tem uma rampa grande, larga, que todos os estudantes têm que subir para acessar a sala de aula que fica na parte de cima, que embaixo só tem ali auditório, alguma coisa que está usada para a sala de aula, mas a grande massa da sala de aula está na parte de cima do prédio. Se tivesse alguma convulsão social, digamos assim, na universidade, as pessoas querendo, sei lá, coisas como liberdade de expressão, votos, coisa de comunista. Coisa de comunista. Coisa de comunista. Aí, os policiais militares só tinham que cercar a rampa. Não dava para implodir a rampa, não? Não tinha os seus vivos? A rampa não é para entrar com o tanque de guerra do prédio, não? Não, ela permite, inclusive, que você suba com equipamento militar, porque ela é bem larga mesmo. Mas acho que essa não era a intenção principal, não. É porque, enfim, se atirar... Bons tempos da história, hein? Milhares de descendo já resolveu o problema. E você vê que teve um efeito colateral que aquele prédio para fazer festa é sensacional, cara. Exato. É verdade. O que não é a universidade sem as grandes festas? A gente teve aqui um... A gente não fica falando isso que eles vão cortar nosso dinheiro de vez. É balbúrdia. Olha só, não tem festa e não tem balbúrdia na universidade. Vamos deixar isso bem claro. É um lugar sério. As pessoas só fazem ciência. Isso. Lá para estudar, ficam com livros, infurnados, tendo livros, não tem mais nada. além disso. Mas agora, de fato... O sexo e a bebedeira são matérias extracurriculares, né? Isso é fake news. Isso é fake news, cara. Cada um traz o que quer, né? Cara, eu queria saber onde é que tinha isso na minha época, cara. Porra, mano. Eu queria saber onde tinha essa porra nessa balbúrdia, porque eu não vi nada disso. Não, mas agora, só para os desavisados, tá? Não existe mais festa na USP. Festa com... Eu não sei como é que é na Unicamp. Não tem festa no Unicamp, pelo amor de Deus. Olha o dinheiro indo embora. Não, não, não. Não tem nenhuma mais uma cervejinha. Eu lembro que eu ia fazer uma matéria do grande professor ao Pimenta, de turbulência. E aí, cara, para assistir aquela aula, eu precisava tomar uma cervejinha antes. Eu ia lá na Metal e tomava uma cervejinha e ia para a aula. Não dá mais, cara. Eu não poderia fazer mais aquela balbúrdia. a matéria. Não poderia, não poderia mais fazer aquela matéria. Não dá para fazer aquela matéria. Só se eu trouxer lá a garrafinha dentro do saco de papel, né, para tomar lá na aula. Cara, porra, mas quem nunca tomou uma cervejinha na aula, cara, no intervalo? Normal, faz parte. Na faculdade? Eu não. Eu nunca tomei. Falando sério, não. Na aula? Durante a aula. É, durante a aula eu nunca tomei, cara. Eu só virei na academia. Não, eu... Não, durante a aula eu nunca tomei também, cara. Nem durante, nem no intervalo. É, e depois da aula algumas vezes, mas não dentro da universidade. Não, pô, lá na... Lá na Fefeleche eu já tinha o meu vendedor de cerveja lá específico. Dava o... Às vezes no intervalo, mas acabava a aula, era de ir lá pegar uma Heineken com ele. Saudoso Bar do Beto. Que isso? O Beto, pra mim, meu primeiro semestre, cara. Fiz... Minha primeira matéria foi... Bistologia? Foi Bibliologia do Bar do Beto. É aquele, né? Inclusive... A matéria, a primeira matéria é Sinuca 1. Sinuca 1. Bombou e Truco 2. Truco 1, dois, truco de um, dois e três. A gente fazia trabalhos da faculdade de comunicação sobre o bar. Inclusive, a gente levava os professores... A gente teve aulas dentro do próprio bar. E só uma curiosidade, o bar do Beto era o senhor Beto, conhecidíssimo em Brasília. E aí depois ele vendeu pra um professor de química chamado... Apelidado de Gambá. Heisenberg. Não, Gambá. Por quê? O Gambá de Heisenberg, é isso? Porra, isso aí... E o Gambá, esse professor, por quê? Porque ele, pô, passava o dia inteiro dando aula em várias universidades, chegava no final do dia e o cara tava fedendo. E aí os alunos fizeram como... E aí ele comprou do Beto o bar, o nome do bar, virou Gambá. E ele tinha um quadro negro lá dentro do bar e que ele tirava dúvidas sobre química pra alunos, inclusive, enquanto eles estavam bebendo. Então, a galera ficava bebendo lá, só que ele tirando dúvidas antes da prova, corrigindo, dando mentoria e muito álcool. Cara, mas na boa, faz todo sentido, bicho. Acho que no bar, a minha grande escola foi o bar, velho. E aí, o slogan que a gente criou dentro de sala de aula que ele botou na fachada do bar dele foi assim, se beber não dirija, se for beber, Gambá. Coisa bem bobinha, mas tá lá, até hoje. Eu vou mandar uma foto aí, eu vou botar isso nas nossas redes sociais e aí vocês vão ver essa fachada do Gambá. Cara, eu tô achando que vão acabar com a gente na segunda-feira, vão baixar aquele decreto, cortando tudo de vez, acabando com os bolsos, não vai dar certo esse bolso. Não, mas isso é quando eu era faculdade, isso mudou. É o passado, é o passado, é o passado. Na época, que eram outros governos que também faziam isso. Esse aqui não, agora tá tudo certinho. Era a época mais comunista da nossa vida. Mas não teve o cara lá, o cara lá que eles vêm pra rua, não sei o quê, que disse que os caras iam tudo cheirado pras manifestações. Ah, você fala os próprios caras. É, ali o cara era traficante de cocaína, não é de maconha não, cocaína mesmo. Eu não posso falar sobre coisas, não vi na prática, mas eu sou uma empiricista, digamos assim, mas a gente foi muito acusado de ser baderneiro, de fumar maconha dentro da universidade, andar pelado. Cara, isso foram tempos difíceis, viu, assim. E eu confesso que eu nunca vi nenhuma pessoa pelada. Eu também não. Eu queria saber que universidade que essa gente foi. Foi muito melhor do que a minha, cara. Cara, eu já estive pelado. Eu prefiro não me pronunciar sobre o assunto. Já estive pelado na faculdade. Isso aconteceu. É, muito mais do que eu me lembro. Eu me dou o direito ao silêncio. Virou. Eu queria ter visto a sua universidade, cara. Porque, cara, onde eu fui, não tinha nada disso. Foi a mesma que a sua, só departamento diferente, brother. Andréa, me conta uma coisa. Para virar um cientista político hoje, como isso acontece? Se alguém que estiver ouvindo a gente, mãe, quiser virar um cientista político, quais são os caminhos? O caminho tradicional, digamos assim, é fazer um curso de ciências sociais, ou de ciência política especificamente, mas com ciência política existe em muito poucos lugares no Brasil, né? Tem aí na UNB em Brasília, tem lá em Pernambuco e tal, mas em geral os cursos são de ciências sociais, né? Então você vai ter aula ali de antropologia, sociologia, ciência política e aí depois você tem que fazer um mestrado para virar, digamos assim, um cientista político oficialmente e depois, se você quiser seguir uma carreira acadêmica, você precisa fazer um doutorado. Depois de fazer todo esse longo percurso de 10, 12 anos de formação, você pode virar um professor de ciência política. Mas eu escolhi por motivos não necessariamente profissionais, aliás, nada profissionais, digamos assim, né? Eu tinha muita curiosidade, eu acho que, na verdade, a coisa do cientista, do acadêmico no geral, talvez o que a gente tem em comum nas mais diferentes áreas, são pessoas em geral muito curiosas, assim, tipo, elas queriam saber algumas coisas e continuaram estudando, então, eu não fui fazer o mestrado, doutorado, porque eu queria ser professora de universidade, eu fui fazer mestrado, doutorado, porque eu queria muito saber respostas para as perguntas que eu estava fazendo na minha dissertação de mestrado e no meu doutorado. Achou as respostas? Parciais, né? Essa que é a loucura do que eu faço, né? Assim, você me pergunta, assim, ah, o que que tem de massa na sua profissão? O que é mais legal? O mais legal é que todo dia eu estou procurando uma resposta diferente e isso torna, assim, a nossa rotina muito interessante, porque eu não estou trabalhando todo dia sobre as mesmas coisas, eu estou trabalhando sempre sobre uma nova pergunta, porque quando você acha uma resposta, ela em geral é, eu estou falando de ciências humanas, até na matemática, física e tal, tem respostas incompletas. Então, em geral, as respostas são incompletas, né? Você precisa continuar pesquisando para entender o resto do quebra-cabeça, mais ou menos, monta um quebra-cabeça, mas você montou só a quina, assim, sabe? A quina do mundo. Exatamente, as outras pecinhas, e isso passa por fazer novas perguntas e buscar novas respostas. Então, basicamente, a cada pergunta que eu respondo, eu descubro mais outras dez que eu gostaria que fossem respondidas. e aí, nesse percurso, eu cheguei, acabei virando acadêmica porque isso me permite fazer pesquisa e estar trabalhando em cima dessas perguntas que eu realmente quero saber. Legal. Excelente. Aquela velha máxima, né? Todo problema complexo tem uma solução simples, elegante e errada, né? Excelente, excelente. Mas normalmente são soluções bastante convincentes. A gente procura essas respostas simples para problemas complexos. Acaba não sendo satisfatório. São bastante convincentes. Uma coisa, eu gosto muito de história, né? E principalmente história clássica. E assim, uma coisa que sempre me fascinou foi a democracia ateniense. Tirando, vamos eliminar a questão que está lá que é a mulher não votava e tinha escravo, né? Porque nada no sistema você poderia incluir isso. Lógico que era uma cidade, não é um país tudo, então tem várias coisas. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, achei fascinante, e eu não sei, eu acho que para muita coisa no Brasil, no mundo, seria uma solução. Não todos, mas a maior parte dos cargos públicos não eram eleitos, eles eram sorteados. Sim. Sorteados, ou seja, então você vai ter... Por exemplo, hoje em dia, você vai ter juiz, certo? Então você não tem um concurso, não sei o quê. Lógico que hoje em dia para se implementar uma coisa disso hoje em dia, você faria um concurso que qualquer um pode fazer se o cara tiver aprovado e ele está apto a ser juiz. E aí, como é que você escolhe o juiz? Ah, o cara é sorteado. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É sorteado mesmo, ele terá um... Sorteado mesmo, sorteado. Tira um número, ah, tira um número. Tipo amesário, né? Eu não sei, olha, cada dia que passa, cada dia... Assim, eu sei que tem problemas, tem várias dificuldades, né? Mas não sei, cada dia que passa isso me atrai mais ainda. Cara, na boa, eu acho que seria mais fácil se ela se resolvesse na porrada, sacou? Eu acho que o Haddad quebrava o Bozo, hein? Ah, então veja 2022, cara. É, senhor. Veja 2022. De fato, era assim. E tem gente que defende que volte a ser assim, ou... É, eu sou um desses. Algum elemento de sorte, né? Porque, obviamente, assim, beleza, a gente vai votar e aí vão ter lá um rol de candidatos nos quais você pode votar. Esse cara, para chegar lá a ser candidato, ele se filiou a um partido e foi escolhido dentro desse partido para ser candidato. Mas você nem vai ficar sabendo que ele existe se ele não tiver financiamento de campanha, se ele não tiver apoio do partido para distribuir, santinho, para chegar com a informação de que ele é candidato para você. Então, você tem aqui uma série de filtros que impedem que eu escolha, digamos assim, livremente o meu candidato. Eu posso escolher livremente entre aqueles que estão lá que são candidatos. Mas podem ter muitos outros que gostariam de ter sido candidatos, mas que sequer, eu sei que eles existem e eles sequer tiveram oportunidade de se apresentar como candidatos em um partido. Então, você tem uma série de estruturas sociais e isso é especialmente sensível no caso das mulheres ou dos negros ou das minorias que são maiorias na sociedade no geral. Porque, em geral, eles têm muito menos financiamento de campanha do que homens brancos de meia-idade, digamos assim. Mas sem entrar no mérito dessa questão. A coisa é, você tem uma série de filtros, o sorteio retira esses filtros. Tem gente que defende cientista político, sério, que estuda eleições pelo mundo, que defende que seja sorteio. Eu não defendo isso. Para mim, o problema disso, e aí, depois disso, até a mãe vai mandar comentários odiosos para vocês, mas eu vou dizer. O problema disso é que a política precisa de profissional. Eu não estou dizendo que eles precisam ser políticos profissionais no sentido que normalmente se assume. mais servidores do Estado profissional. Gente que esteja lá para servir, mas que também entenda da política. Enfim, a política precisa de profissionais, bons servidores públicos, porque um político é um servidor do público, é um servidor público e que deve servir ao público. Mas precisa de gente que saiba fazer política. Não é simples você chegar na Câmara dos Deputados e ser capaz de aprovar um projeto de lei. Tem uma série de travas, digamos assim, ou de bloqueios para que não vire a festa do caqui. Hoje você tem 90 mil projetos tramitando na Câmara dos Deputados. Literalmente, não estou falando assim... Só um parênteses aí. Eu concordo com tudo que você está falando, eu acho que isso aí é válido e está certo. Mas quantos dos deputados eleitos sabem disso quando eles são eleitos? Eles sabem, mas eles... Não, não, não. Eles sabem? Me desculpe, cara. Você tem, por exemplo, o Paulo Guedes, tudo bem que ele não foi eleito, certo? Ele foi lá escolhido ministro, certo? E aí chega lá, Natal, discutindo orçamento em 2018, discutindo orçamento para 2019, chega um indivíduo que vai ser o ministro, é o super ministro da economia, do governo Bugio, ele chega lá e fala isso em dezembro de... ou novembro de 2018, chega e fala, não, o presidente da Câmara, não, tem algum assunto que você quer que a gente trate com não sei o quê? Não, não, não precisa fazer nada, não, a gente muda depois, tá certo? Então, você vê, assim, esse aí está falando o cara visível, certo? Você acha que essa... Eu concordo, muitos vão saber, mas assim, você acha que a maioria sabe disso? Não, claro que não. E é por isso, inclusive, que o trabalho dos líderes partidários é bastante facilitado. Quando você olha para o Congresso Brasileiro, você vai ver que tem 10% dos parlamentares que realmente influenciam nas decisões que são tomadas diariamente, mas isso tem a ver com a capacidade dele de convencerem os outros que não sabem nada ou sabem muito pouco como as coisas têm que ser feitas, a partir de como as coisas têm que ser feitas. Esse ano é um ano atípico, porque houveram, enfim, a renovação no Congresso e no Senado foi muito, 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 muito alta. Inclusive, a gente estava falando de redes sociais uns minutos atrás, vários influencers já foram eleitos para o atual Congresso, inclusive para o Senado Federal, onde a eleição é muito mais difícil. Então, você está tendo todo esse circo midiático de redes sociais dentro do Parlamento e gente falando que está fazendo o que bem quer lá dentro. É mentira, não é verdade, mas, enfim, tem gente falando que está lá mandando ver porque não está fazendo coisa nenhuma a não ser barulho nas redes sociais. Mas, voltando ao ponto, você tem sim um conjunto muito pequeno de pessoas que, de fato, influenciam na política. Esse conjunto muito pequeno de pessoas é quem faz as leis do Brasil para todos os brasileiros. A gente, talvez, gostaria que esse número fosse muito maior, mas, para isso, os caras têm que saber minimamente sobre política. É por isso que eu defendo a ideia de um político profissional, o cara que sabe o porquê que ele foi eleito, o que ele pode fazer naquele cargo, que é super importante porque os caras prometem coisas inconstitucionais que eles não estão na esfera que pode fazer. Então, o vereador não pode falar que vai fazer um plano de segurança pública. Não pode. Simplesmente não pode. Ele pode até querer fazer. Ele pode falar, não vai conseguir fazer. Exatamente. também. Então, o ideal seria que houvesse algum tipo de preparação para quem quer seguir esse tipo de carreira. Mas isso não pode ser também uma regra, porque não pode ser excludente, né? É, obviamente, que as pessoas aprendem e aprendem em velocidades diferentes. E muitos dos caras que chegaram lá sem nenhuma experiência política talvez tenham aprendido. E talvez, no próximo mandato, se forem reeleitos, vão fazer muito mais e vão, de repente, entrar nesse grupinho dos influenciadores da política nacional. Não dos influencers da política nacional. Dos influenciadores. Você conhece algum estudo nesse sentido, sabendo assim, olha, o cara que foi reeleito, como é que foi o desempenho dele ao longo dos anos, entendeu? O cara novo, reeleito, depois de não sei quanto tempo. Você conhece estudos desse tipo? Isso seria muito importante para a gente entender o nosso sistema político, como ele funciona na prática. Tem muito estudo sobre o que os parlamentares fazem e quais são, digamos assim, as características que impactam na capacidade dele de fazer ou não. Então, assim, o número de mandatos é uma característica que sempre aparece em todos esses estudos, quase unanimemente, como alguém com maior capacidade de fazer. Eu não estou falando fazer melhor, né? Eles podem ainda fazer mal o trabalho deles, né? Fazer para eles e não para. Sim, sim. Falando capacidade de influenciar mesmo, né? De fazer um projeto de lei andar, de fazer alteração num projeto que venha do executivo e assim vai. Participar da mesa pequena das negociações políticas. Então, anos de mandato, número de mandatos é uma das características importantes. Outra característica importante é a capacidade deles de financiarem suas próprias campanhas. muitos dos políticos profissionais, ainda que não sejam necessariamente autofinanciados, que eles não tenham dinheiro para se financiar a eles mesmos, eles são sujeitos que ou estão dentro da cúpula da máquina partidária, que é, na minha opinião, a maior barreira para a entrada feminina e de negros, índios, LGBT e etc. na política, é a cúpula partidária. Esses caras que são políticos de longa experiência, eles, em geral, são os chefes, os coordenadores, os diretores, os presidentes dos diretórios municipais, estaduais e nacionais. Então, eles redirecionam o dinheiro do partido deles para a campanha deles mesmos. Eles financiam em maior nível a campanha deles mesmos. Isso torna ele um sujeito capaz de influenciar os outros políticos. É, vira um cacique, né? Exatamente. Vai decidir na próxima eleição quem vai ganhar mais dinheiro e quem vai ganhar menos dinheiro. Então, é muito melhor estar aliado a ele, certo? Então, assim, tem uma série de fatores que são bastante conhecidos que fazem com que o sistema político, de certa forma, se reproduza, que fazem com que esses 10% que influenciam continuem a influenciar. o sistema ele é feito para criar um certo engessamento que ele é feito pelos próprios políticos. Ah, isso é ruim? Você está criticando? Não, não acho. Eu acho que são os políticos mesmo que têm que fazer as regras eleitorais. E eu acho até que eles pensam, não pensam só necessariamente neles quando fazem, eles pensam em algumas coisas do tipo diminuir a influência do dinheiro na campanha. Isso é uma coisa que o Congresso já vinha trabalhando há muito tempo. Eu sei que as pessoas querem me bater depois declarar isso, mas é verdade, uma série de leis que foram aprovadas no Legislativo tinham como objetivo diminuir quanto se gasta em campanhas políticas, porque esse é um problema para todos eles, certo? Também não é, porque a nobreza do coração deles dizia que podia ser feito. Mas, enfim, existe uma série de estruturas que fazem com que se o sistema fosse por sorteio, isso talvez não acontecesse. Mas imagina você ter 513 recém-sorteados políticos ter o mandato juntos tentando fazer uma lei. Mas é uma primeira dificuldade, aquilo é difícil para caramba descrever. Não, não, perfeito. É que você está pensando só num aspecto, né? A gente poderia propor um sistema um pouco diferente. Por exemplo, agora o que eu pensei agora, um sistema por sorteio com lista fechada de partidos, ou seja, você votaria no partido, eu não sei, qualquer de você vai ter seus prós e seus contras, né? É complicado isso aí, não tem solução simples. Mas só pensando no seguinte, por exemplo, então você tem o partido, ele gera uma lista, que aí essa lista, quem pode entrar na lista, o partido que escolhe, e aí quem é eleito dessa lista é aleatório dentro dos números de candidatos que o partido votou, entendeu? Alguma coisa desse tipo, né? Alguma coisa desse tipo, entendeu? Assim, é uma questão de pensar um pouco, acho. Faz desde a gerenciada. É, não sei, é aí que o negócio, né? Esse é um problema de pensar um pouco. Na verdade, assim, deve ter uma biblioteca, centenas de milhares de livros escritos sobre como você torna o processo eleitoral mais justo. E esse não é um problema simples, mas eu acho que, você falou assim, ah, claro que vão ter prós e contras. Esse é o grande barato dos sistemas eleitorais. Não existe um sistema eleitoral, hoje, em vigência no mundo, que seja perfeito. Se você faz o teste agora, quando você está ouvindo a gente aí, faz o teste. Entra aí no Google, escreve Reforma Política de Leis, Political Reform, você vai achar 450 milhões de sites que querem a reforma política nos mais diferentes países. Em qualquer língua que você escrever essa palavra, você vai achar um site do país específico falando sobre reforma política. Assim, as pessoas realmente estão insatisfeitas com seus políticos e estão insatisfeitas de maneira geral com essa ideia de um sistema representativo. Todos os tipos de sistemas eleitorais têm prós e contras, mas a gente tende a se fixar nos contras, porque a gente está insatisfeito com os políticos. Então, assim, não existe um sistema eleitoral que vá ter só pontos positivos, mas como a gente desgosta da política, a gente tende a ressaltar de maneira, às vezes até exagerada, os pontos negativos. Não estou falando com isso, porque as pessoas vão ficar felizes com a sua representação, com seus deputados, com o seu sistema eleitoral, muito pelo contrário. Acho que o que as pessoas precisam é entender esse sistema ou a lógica dele, entender, inclusive, isso, que no Congresso Nacional tem um número muito pequeno de pessoas que tomam as decisões de fato, e pensar que tipo de escolha eu faço a partir dessa compreensão. Eu vou botar no cara, eu conheço o cara, eu valorizo o combate à corrupção. Será que esse cara é realmente ficha limpa? Porque estar na urna não significa necessariamente ser realmente ficha limpa. Então, precisa parar e pensar e precisa parar e pensar para os cargos no legislativo. O cargo de vereador que a gente vai eleger nas eleições desse ano é muito importante para a nossa cidade. É muito importante. Não importa qual seja a cidade que vocês... É o que mais afeta a gente como cidadão indiretamente. Exatamente. Esse é o cara que vai decidir onde o recurso daquele município vai ser aplicado. Então, se ele vai para o seu posto de saúde, se ele vai para a sua rua para trocar o asfalto, para melhorar a captação do lixo, esse sujeito que vai decidir. As decisões que ele toma te afetam todos os dias. Todos os dias. Então, esse é um cargo muito importante. As pessoas têm que pensar sobre quem elas vão votar como quem escolhe algo muito precioso. Como quem escolhe algo que realmente afeta a vida delas. E político não é tudo igual. Se a gente procurar, a gente acha. A gente vai ter milhões de candidatos nas eleições desse ano. Não é possível que não tenha alguém. Entendeu? Você... Marcão André Annalena morreu. Acabou. O único diferente morreu. Marcão André Annalena morreu. Para a gente acabou a política para mim. Mas, ó, vereadores, fica a dica aí, viu? Candidatos a vereadores. Bolsa breja. Bolsa breja. Bolsa breja. Fica a dica, hein? Mas, viu, André você sabe que tem algo que... Porque, assim, vamos pensar. Você tem, em 2018, você tinha eleição para presidente, para governador, para senador, deputado, deputado estadual. Cara, você está elegindo presidente. Quem é que vai ligar para o resto? Isso é uma merda. Não, não, não. Isso é uma coisa... Isso aí é uma merda. Não, mas é que, assim, não, mas todo mundo pensa. Você não tem campanha não sei o quê. O que eu acho que poderia acontecer sem mudar nada, só mudar, intercalar, entendeu? Então, por exemplo, para legislativo, não teria eleição para executivo junto. Aí você faz intercalando tudo. Teria eleição todo ano. Isso aí não teria como evitar. Mas, pelo menos, por exemplo, a discussão melhoraria muito, eu acho. Você pega para governador, vê, vê só. Olha só, a primeira vez, desde que tem reeleição em São Paulo, a primeira vez que teve um candidato a prefeito foi reeleito no primeiro turno, foi eleito em primeiro turno, quer dizer? Foi o Dória agora. Até esse momento nunca foi eleito em primeiro turno. E compara isso com o governador. Quer dizer, é a mesma coisa desde sempre. É porque governador tem junto de presidente e ninguém liga, cara. A eleição para governador é secundária. Então, fica aquela impressãozinha, a propagandinha é muito efetiva. Tem muita gente que defende esse ponto também. Propagandinha é um caralho, hein? Propagandinha é um caralho. Propagandinha. Propagandinha. Olha aí, olha aí. Porra, eu vou deixar todo mundo puto hoje, né? Eu estou indo aí o meu grafão, hein, cara? Propagandinha é um caralho. Mas é mesmo. Tem gente que defende. É o caralho? É isso? É a mamadeira de piroca, porra. Ai, Jesus. Mamadeira de piroca. E o kit gay? Depois vocês põem pi, pi. Não, não, aqui a gente não precisa, não. Aqui é... Não, pi, pi, pi o caralho, cara. Aqui é explícito o rolê. O nível é baixo mesmo. Não tem jeito. Tem muita gente que defende que as eleições não sejam o que a gente chama de consecutivas, né? Feitas no mesmo momento do tempo, né? Mas tem muita gente que diz que isso é um problema. Vou dar um exemplo pra gente pensar aqui. Nos Estados Unidos, e os Estados Unidos é um teste interessante, o mandato do deputado federal é de dois anos. Então, a cada dois anos, lá, eles têm eleição para deputados federais. O mandato do presidente é de quatro anos. Então, no primeiro... Na eleição presidencial desse ano, eles vão votar pra deputado federal e pra presidente. E daqui dois anos, eles vão votar só pra deputado federal. E aí, mais dois anos, vota de novo deputado estadual e presidente. O que acontece nos Estados Unidos? O que você tem é uma balança entre republicanos e democratas, né? A maioria republicanos e democratas costuma se mudar sistematicamente nos Estados Unidos. No primeiro ano, nessa primeira eleição onde você elege presidente e deputado, em geral, você elege a maioria do partido do presidente. No ano seguinte, você elege a maioria do partido da oposição. E se você pega, coloca isso numa reta assim, mostrando quem foi eleito, quem tem a ver a maioria cada ano, você vai ver que praticamente a cada dois anos a maioria nos Estados Unidos se inverte. E se inverte porque quando assumiu a presidência, você vira vidraço, certo? E as pessoas tendem a não gostar de quem está ali fazendo as políticas, porque você não consegue mudar nada em dois anos. Aí todas aquelas promessas que o cara fez, por mais bem intencionado que ele tenha sido e se esforçado para tornar elas realidades, nenhuma delas foi efetivada ou se foi efetivada não teve resultado ainda, porque os resultados das políticas em geral demoram muito tempo. Então, o presidente americano tem dois anos para governar, depois disso ele vai ter que negociar muito com a oposição para conseguir aprovar coisas no legislativo. Então, você tem a eleição não consecutiva, que não acontece junto no mesmo momento do tempo, também tem problemas. Em estudos comparados, o que se mostra é que você diminui a chance de você ter um congresso que seja da maioria, de maioria presidencial. Você vai falar, no Brasil isso nunca vai acontecer mesmo. Então, who cares? Tanto faz. É verdade, mas isso poderia ficar ainda pior. Então, assim, não sei, se você tem a eleição cada quatro, mantendo o período, quatro anos, e você coloca a eleição para o legislativo o ano anterior, certo? Ou seja, já tem um movimento, uma ideia na cabeça. É o mesmo movimento que vai eleger deputado é o que vai eleger o presidente. não foi isso. Entendeu? Uma outra questão é o custo, né? A eleição no Brasil, ela tem um custo fenomenal comparado com outros países do mundo. É que eu não estou falando necessariamente de qualquer coisa. É muito difícil você fazer a urna chegar em todos os espaços. Você tem que ter uma série de questões ligadas, um aparato de segurança montado para garantir que o voto dos sujeitos chegue, seja contabilizado e que não seja faraldado. E tudo isso tem custo. E a eleição no Brasil, porque é um país absolutamente gigantesco, é muito caro, né? Você não poderia colocar uma única urna e contar com a sorte. A eleição nos Estados Unidos é muito mais barata, porque você tem vários estados que você pode votar pelo correio, né? Você manda uma carta falando qual o seu voto com a cédula, né? Você pega um... Põe no correio a sua cédula e manda. Aqui no Brasil não dá para fazer assim. Ou aqui no Brasil não se faz assim por muitos motivos. Eu imagino que vários de vocês estão imaginando por que a gente não faz uma eleição um pouco mais simplificada. Então, tem a questão dos custos também. A coisa é... E aí, eu vou voltar para o ponto que eu estava antes. Eu acho que separar a eleição poderia ser um caminho para aumentar o debate público sobre os cargos específicos? Talvez. E talvez fosse um caminho bastante efetivo. Eu não estou nem discordando dessa ideia. Menos gente, menos candidato, mais fácil, né? Mas se você sequer se preocupa na eleição em fazer uma mínima pesquisa, esse sujeito que nem liga, que pega o santinho que está caído na rua e é verdade, as pessoas fazem isso, pegam o santinho que está na rua e votam, tipo, aleatoriamente em alguém, a gente tem pesquisa de opinião pública que mostra que uma porcentagem arrasada das pessoas faz isso. Ou simplesmente vai lá para votar no... ou que pergunta para o tio, para o pai, para a mãe, para o irmão, para o professor, para o pastor em quem você deve votar, esse sujeito vai continuar fazendo a mesma coisa. É esse o meu ponto. Tá, então aí a solução é realmente sorteia mesmo. Mentalidade mesmo. Velho, por mim, bicho, eleição do jeito que está. Bora fazer para o bingo, cara. que todo mundo se diverte, ganha um prêmio lá. Big Brother. Bingo. É Câmara Legislativa, né? Ó, uma coisa. Esse é um efeito interessante. Você sabe outra coisa que eu... Onde é que eu li isso? É que eu achei genial. É genial. Porque a gente tem vários sistemas, por exemplo, então, os detalhes, eu não quero entrar nos detalhes, mas você não votar o que você quer, votar em quem você não quer, entendeu? Ou seja, quem tiver mais voto, esse cara não vai ser eleito. Anarquista! Anarquista! Tá ok, hein? Anarquista! Cara, na boa. Não, não, mas... Então, então, mas aí eu acho que você tem um ponto interessante, brother, que tem o seguinte. Não, mas... Se você passa uma regra, ó, vamos lá, viajando aqui total, que a partir do momento que você assume o cargo público, você tem que usar serviços públicos. Então, tem que... Se os filhos tem que ir para a escola pública, tem que ir para o hospital público, tem que pegar busão, sacou? Velho, aí seria bom, porque aí você votaria para punir o cara para se fuder com isso, sacou? Pode, Janosio. Cara, não faz isso, cara. Não vai fazer. Não, lógico que não. Lógico que não, mas... Não, não, peraí. O certo seria o quê? Ah, você quer ser eleito? Se você for eleito e não usar serviço público, quer dizer que você não liga para o serviço público ou não quer melhorar. Então, a gente não te elege a semana que... o mandato seguinte, né? Seria o ideal, né? Isso seria o ideal, mas... É, não sei. Esse que é o problema. Ah, mas... Senhoras, senhores, senhores. Sério. Andréia, Janosio e Paulo. Vocês usam serviço público de saúde, por exemplo? Já usei alguma coisinha, mas não uso. Hoje todo mundo tem plano de saúde aqui do nosso sertanezinho, do nosso cercadinho de classe média alta. Cara, é muito fácil falar isso. Não dá para você virar e... É o serviço público é o serviço necessário. Não é porque é para todo mundo, é porque é necessário existir. Porque não é para todo mundo, a gente sabe, não é? Então, isso é utópico... Não, não é utópico, cara. Não tem nada de utopia aqui. Não, não é. Não é, cara. Olha só, olha só. Se você vai, por exemplo, para o interior de São Paulo, eu estou falando isso porque você está falando serviço público. Você vai para o interior de São Paulo, o SUS, o atendimento do SUS varia muito, tá? Dependendo de onde você está. Então, por exemplo, a gente, onde a gente mora por aqui em São Paulo, você poderia muito bem viver com o SUS. Se você vai na para a puta que pariu, a coisa piora muito. Se você vai para o interior, provavelmente o SUS é muito melhor do que o plano de saúde. Então, existe... É impossível. É impossível. Não é impossível, cara. Tem muitos que faz isso. É impossível. Mas esse papo vai longe, velho. No Brasil. Então, só uma observação. Tem muito, muita cidade no Brasil onde o serviço público é muito, muito bem avaliado. Em geral, quem avalia mal o sistema de saúde brasileiro somos nós, do nosso cercadinho que tem plano de saúde. E de cidade grande. E de cidade grande. Em especial, em cidade grande. Porque em muitas cidades, na maioria das cidades do Brasil, em 80, quase 90% das cidades do Brasil, você só tem o serviço único de saúde. Nessas cidades, o serviço tende a ser melhor do que em cidades onde você tem opções. Então, assim, essa é uma discussão excelente. Tem um trabalho muito bom de uma cientista política muito interessante sobre o sistema político, sobre o sistema público de saúde na Suécia, na Suíça e na França. você fala que tem a ver com o Brasil. Aí, eu te conto. Esses três países decidiram por sistemas públicos diferentes. Num deles, o sistema público é universal. O que significa ser universal no sentido literal? Nenhum médico pode ser médico se não for médico do sistema público de saúde. Eu não posso, eu, ir pagar uma consulta com o fulano. Todas as consultas e todos os médicos estão no sistema público de saúde e é lá que eu vou me tratar porque essa é a única opção que existe no país. Só existe o sistema público de saúde. No outro país, você tem um sistema público como tem o Brasil, um sistema misto onde você tem hospitais privados e onde você tem hospitais públicos e cada um faz a opção a partir da sua renda, a partir das suas condições de trabalho, etc., por um sistema ou outro. E no outro país, é um sistema intermediário que não é misto, não é como no Brasil que tem um hospital particular e um hospital público. Você tem médicos, todos os médicos prestam serviço ao público, mas eles podem prestar serviço também nas suas clínicas, mas todos os médicos prestam serviço para o público também. São obrigados a isso. Você não pode exercer a sua profissão nesse país sem isso. E aí, o que acontece? Qual que é o melhor sistema de saúde? Mais bem avaliado, mais eficiente, onde o tempo de espera é menor. É no sistema completamente universal. Eu só queria lembrar uma coisa. A gente sempre ouve falar que quando você vai no médico, fazer uma consulta por plano de saúde, certo? Ah, que o médico só ganha 30 reais. Eu não sei qual que é o valor, mas a gente ouve falar nisso. Você acha que uma consulta pelo SUS, o médico, que custa só 30 reais? Não custa, entendeu? Você poderia até novamente incorporar essas coisas ao SUS. Eu entendo que tem problema, porque os caras vão começar a cobrar muito mais, vai ter corrupção generalizada. Eu entendo isso, tá certo? Mas assim, a questão da grana não tá aí, cara. É, mas, cara, de qualquer maneira, eu acho que isso daria um episódio independente. independente. SUS, é verdade. Essa discussão é longa. Verdade. Galera, vamos caminhar para os momentos de conclusões aqui? Bora. Não, vamos deixar a Andrea finalizar aí, porque... Finalizar com o que eu quiser falar? Exatamente. Nossa, eu acho que eu vou reforçar o ponto que eu tava falando antes, cara. eleição é um negócio muito sério. A gente pode achar que os caras são todos iguais, mas eles não são. E a decisão que a gente toma coletivamente impacta a nossa vida cotidiana, né? Política, ela tá em todo lugar. A gente vive política todos os dias e tá sofrendo os efeitos da política todos os dias. E se a gente não começar a fiscalizar, ir atrás, entender quem são os nossos candidatos, tentar entender como é o funcionamento do nosso sistema político, tentar entender como, de fato, o meu voto vira cadeira e decidir meu voto de forma consciente e transparente, pensando no melhor pra minha comunidade, cara, isso aqui vai continuar sempre o que a gente vem vivendo, assim, né? Se a gente quer uma saúde melhor, uma educação melhor, segurança melhor, a gente tem que pensar nessas coisas. Acho que é, assim, absolutamente fundamental, a eleição tá chegando, vai ter muita gente falando, vai ter fake news pra caramba. Então, vamos buscar informação, tem muita informação hoje, vamos buscar informação e pensar direito em quem a gente quer nos representando. Como diria Tebilu, busquem conhecimento. Sem dúvidas. A maior contribuição brasileira pra filosofia. É Tebilu. É Tebilu. Bom, eu vou só ressaltar o que ela falou, a gente, quer queira, quer não, os caras são eleitos, eles vão mandar na gente. E uma coisa que eu tenho visto ultimamente é, organização funciona. Então, mesmo você ter aquele deputado chato, filho da puta, isso aqui, cara, se você ficar junto um monte de gente, fica catarsando o cara, é capaz o cara fazer o que você tá falando, se não for contra as ideias dele mesmo, só pra você parar de encher o saco. É mobilização, funciona. Em todos os níveis, tá? É lógico, e o que é mais fácil? É onde você tá mais perto. Então, que é Câmara de Vereadores. Mas, se por um acaso você está na capital, também funciona com Câmara Legislativa. Estadual e Federal, né? Que aqui em São Paulo, aqui a gente vai, é só a Estadual mesmo. Mas, eu acho que formar grupos pra pressionar políticos, você pode ser anarquista. Eu sou um pouco anarquista, mas eles mandam na gente de qualquer jeito. É como dizia o Noam Chomsky, parafraseando anarquistas brasileiros do começo do século XX, a gente vive numa jaula. A gente não faz sair da jaula, mas a gente pode tornar uma jaula um pouco maior e mais confortável. Boa. Fantástico. Cara, conclusões, assim, são só dicas. Como você falou, se você tem um número infinito de candidatos pra vereador perfeito, ou seja, foda-se. Eu tenho algumas dicas, sabe, pra como você avalia ou você escolhe um candidato bom. E algumas coisas, assim, que são deal breakers, né? Se tem isso, foge, foge que é cilada. Primeiro, discurso de ódio. O cara tem discurso de ódio, vaza. O maluco usa religião como política. Cilada, foge, mané. E terceiro, que eu acho o mais importante, não vote milionário. Sou totalmente a favor da sua... As três? Perfeito, perfeito. Isso aí. Se todo mundo fizesse isso, o Brasil seria um lugar bem melhor. Com certeza. Porra, cara, primeiro eu quero falar uma coisa, eu acho que é uma homenagem pro Marcão Adrenalina, que eu soube que morreu hoje. Hoje, não. Ele morreu em 2006, mas eu soube hoje que ele morreu. e, assim, Marcão Adrenalina, ele tava com leucemia e os últimos desejos de Marcão Adrenalina foram ouvir rock e assistir o filme Paixão de Cristo. Que é uma bosta de filme, cara. Que ruim. É uma bosta de filme, cara. Ah, contou bem. Porra, podia ter visto o filme da Adam Sandler, cara. Acho que seria mais... Eu já falei pra vocês, cara, o episódio de Adam Sandler é algo importante, cara. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. A gente ainda tem um episódio daquele cara que a gente não pode ir pro espaço com ele. Lembra-se dele. Ah, sim, sim. Né, Fê, irmão? Bom, cara, porra, agradecer isso aqui foi sensacional. Acho que é outro episódio. A minha dica aqui é um livro, um livro, porra, um livro curto, 300 e poucas páginas de 2009 do Leandro Narlock que se chama Guia Politicamente Incorreta do Brasil. Ah, você tá de sacanagem, cara. Isso é sensacional, cara. Não, você tá, porra, para, cara. Por favor, cara. Por favor, cara. Por favor. Cara, desde que teve o levante de prefe, que desmitifica isso, como a gente, a gente, como chegamos à independência ou morte, tudo é fake, tudo que... Ah, bom. Maravilha. Tudo que a gente leu, tudo que ensinaram pra gente na escola, na época que... Na minha época de escola, cara, esse livro destrói, fala, mano, não é isso, não é que a Colônia Prestes fez aquilo ou não. Não é por... Cara, a independência do Brasil veio por causa de uma diarreia de um general, entendeu? Cara, vai procurar as informações sobre esse livro, é só lixo, cara. São meias-verdades e mentiras, tá? Por favor, cara, procura, procura, procura. Se a gente tá falando de política, pra mim, esse livro é perfeito. Meias-verdades... Ah, bom, tudo bem. Se é irônico, se é uma anti-recomendação, eu concordo. Isso que eu ia entrar, sabe? Como historiador, agora eu vou ter que me defender nessa. Porque a gente faz recomendações, né? Culturais, as minhas estão aqui na fila, mas isso, a gente também criou a categoria das anti-recomendações. E eu acho que esse livro entra tranquilo, sacou, nele. Leia o... Leia o isso. Leia o... Como é que é o do Tim Maia? Universo em Desencanto. Cara, assim, se você quer se desinformar, lê isso, lê Laurentino Gomes, lê qualquer jornalista que achou que virou historiador, sacou? Manda ver. Não, não porque... Olavão, 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 Olavão. Não que não tenha jornalistas que façam trabalhos historiográficos bons. Tem, existe. Mas se o cara é muito pop, é um best-seller, cara, já dá uma desconfiada. Então fica a minha anti-recomendação aí já. Excelente. Essa é minha também. André, você tem alguma recomendação pra gente ler? Pra ler? Ler, assistir... Não, não, recomendação, ler, ouvir, assistir, dançar, fazer, comer, sei lá, cara, qualquer coisa. Teve um livro recentemente lançado no Brasil, já que você falou de ler, mas eu vou falar de talvez outras coisas também, de um cientista político que chama Adam Tcheworsky. Eu não vou tentar explicar o nome dele, que é absolutamente complicado. Ele lançou em português um livro sobre crises, crises da democracia, você consegue comprar aí. Foi recentemente traduzido. é um livraço que explica, não precisa ser cientista político pra ler, é um livro super acessível, que traz os conceitos da ciência política, mas que mostrem dados como as democracias vão se diluindo. Isso pra falar de livros. Eu gosto muito mesmo de assistir séries e documentários e coisas do gênero, e o que eu tinha pensado em indicar aqui pra vocês era uma série que chama Brain, de cérebro, Brain Dead, de morro, Brain Dead. É uma série excelente sobre política. A sinopse é mais ou menos assim. que chegaram ao mundo e eles estão invadindo a cabeça dos políticos em Washington e disso vai pra como as pessoas ficam radicalmente estúpidas quando elas pensam só com um lado do cérebro. É uma série excelente pra falar sobre os momentos que nós estamos vivendo hoje. Super ator. O André, onde a gente encontra essa série? Cara, putz, aí... É, tipo... Entendi já, entendi. Infelizmente, ela não está em nenhum serviço pago do Brasil. Ela não passou no Brasil e não está em nenhum serviço pago do Brasil. Mas é uma das melhores séries de política que já foi feita. Merece muito ser assistida. A gente consegue ela com cópias didáticas da internet, né? Cópias didáticas da internet por afins educativos. Exatamente. Não é pirataria. Não, claro que não. É só pra gente ficar mais inteligente, mais esperto. A gente não pode restringir nosso acesso ao conhecimento. Com certeza. Enfim, pra não falar que eu estou indicando coisas muito controversas, a coisa dessa série foi cancelada na primeira temporada porque ela fala de maneira muito franca sobre a política dos Estados Unidos. E, digamos assim, não fez muito sucesso entre as pessoas que realmente não iriam gostar dela de qualquer forma. Então vale muito, muito, muito a pena assistir. Boa, legal. Bom, você tem mais alguma recomendação aí, Januzzi? Cara, tenho, vamos lá. Manda, eu vou recomendar dois livros, um eu comprei agora, né? Eu não cheguei a ler, mas vou ler em breve, que é A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Mello, que é sobre fake news e violência digital. Perfeito. Eu gosto muito dela, então... Eu gosto muito dela também. É, deve ser um livro interessante. Outro, esse livro é bem bacana, chama The Dictator's Handbook, que é do Why Bad Behavior Is Almost Always Good Politics, que é do Bruce Bueno de Mesquita e Alastair Smith. Esse livro é bem interessante, também é... Também é um pouco controverso, mas é um livro bacana de se ler. Eu vou recomendar também um canal de YouTube. Esse canal, ele é super interessante, que é o Second Thought, né? Em inglês, né? Também como... Se quiserem praticar aí o inglês, é uma boa. É um canal interessante, porque ele é um canal de conhecimento geral, sacou? Ele falava sobre coisas de ciência, assuntos bem genéricos, mas nos últimos tempos, ele fala quase que exclusivamente de política, né? O... Show. O autor do canal, né? Ele é um declarado socialista, e ele fala assim, eu estou falando de política nos Estados Unidos, porque não tem como não falar de política. Sabe? A situação me levou a fazer isso, sabe? E é bem interessante, né? Por exemplo, o último episódio que ele publicou é America's Patriotism to Fascism Pipeline. Aí ele fala de Universal Basic Income, bom, vários assuntos diferentes, mas eu acho que os últimos vídeos que são focados em política são muito, muito, muito bons. E é bom pra entender o cenário americano, da política americana, no ponto de vista de um cara da esquerda, né? E, por último, eu vou recomendar uma música, a música do Tom Zé, que chama Profissão Ladrão, né? Só escutem a música, prestem bastante atenção na letra, e que vai ficar bem claro por que que eu recomendei essa música. Beleza. Bom, eu tenho algumas recomendações, né? A primeira é um livro de uma autora americano-canadense chamada Naomi Klein, que chama A Doutrina do Choque. A premissa do livro é o seguinte, é basicamente o que os pessoal da CIA que estavam pesquisando nos anos 50, nos anos 60, quer dizer, técnicas de tortura, você pode aplicar para as sociedades. Então, a ideia básica é a seguinte, você quer foder as coisas? Tenha já teu plano, já tudo certinho, e aí espere a oportunidade. E a oportunidade é alguma grande crise, algum desastre grande, e aí você implementa tudo o que você fez. E ela usa vários exemplos, o primeiro sendo o golpe no Chile em 73, né? E aí você tem também Rússia nos anos 90, Polônia nessa mesma época, e aí vai. E cabe muito bem, quer dizer, o que foi feito no Brasil, né? A partir de 2016. Ou seja, teve uma crise econômica forte, derrubaram o presidente, ficou todo mundo meio sem saber o que fazer, e passaram o rolo compressor. E é o que o Bugio está fazendo agora também. Tem tradução, o nome em inglês é The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism. O livro é de 2007, tradução brasileira é A Doutrina do Choque e a Ascensão do Capitalismo Desastre. É de 2008, da editora Nova Fronteira. Só a pequena eoninha aqui da história, essa Nova Fronteira foi uma editora fundada pelo Carlos da Seda. É só uma pequena ironia na história. Bom, um outro livro que acho que talvez é um dos livros mais importantes que tem é um livro do Nono Shons, que agora esqueci o segundo autor. Edward Herrmann, eu acho, que é Manufacturing Consent. Existe uma tradução brasileira, já está esgotada, mas se vocês procurarem sempre eu acho, que é Manipulação do Público. Eu não sei, para traduzir título de livro eles pegam os caras mais imbecis do planeta, porque, porra, você tem um título, é Manufacturing Consent, fabricando consenso e traduz para manipulação do público. Assim, é terrível, mas é um livro de 80, 81, por aí. É um livro espetacular, ele muda a tua visão da mídia. Então, a premissa do livro é a seguinte, e veja, não é de 2015, é de 1980 ou 79. A premissa do livro é a seguinte, como é que você explica que num país com tanta liberdade, que nem os Estados Unidos, você pode falar, escrever o que você quiser, a grande mídia tem menos diversidade do que o pravda na União Soviética. Essa é a premissa do livro, ele tenta explicar tudo isso aí. Os pontos que ele coloca, que os autores colocam, continuam válidos. É lógico que com a crise da mídia, rede social, as coisas mudam um pouco, mas a grande mídia está lá, é isso. Eu tenho outro livrinho aqui, que talvez seja a primeira obra de ciência política da história, que é a história de Políbio. Você conhece? Você já leu esse livro? Isso. Conheço. Confesso que eu levei um susto quando você falou a primeira história de ciência política da história. Não, o primeiro, falei errado, o primeiro livro de ciência política da história. Não, fui eu que falei errado, acho que você falou certo. Aí você foi pra Grécia, tudo bem. Não, é o seguinte, eu posso estar sendo injusto, você tem o Tucídio que diz com a história da guerra do Peloponeso, mas é que ele conta a história das guerras púnicas. O cara, ele era um grego, e aí, quando a Roma invadiu a Grécia, lá, tomou conta da Grécia, ele foi pego como, ele foi como um refém pra Roma, pros caras da cidade dele não causarem problema. E, por um acaso, ele ficou residente na casa do Públio Cornélio Cipião, um dos grandes heróis da República Romana, certo? Conquistador de Cartago, essas coisas todas. E ele foi testemunha da queda de Cartago na Terceira Guerra Púnica. E ele escreveu um livro sobre essas guerras. Muitos se perdeu, mas você tem tudo. O que é muito interessante é que ele analisa assim, você lendo o livro, não sei pela história que tem aqueles capítulos curtinhos, que os caras na Grécia, em Roma, faziam, porra, você poderia estar lendo, parece um livro moderno. Parece o livro de hoje, né? E, assim, tem uma parte lá, nem a parte mais divertida, porque guerra é sempre divertido, né? É uma desgraça, mas é divertido, certo? Que ele compara sempre... Pô, é divertido num filme, no videogame, cara, na vida real eu acho que é tenso. E no livro, na vida real é uma merda, na vida real é uma merda, certo? Mas ele tenta, por exemplo, justificar a supremacia de Roma, comparando a Constituição Romana com o que eles chamam de Constituição Cartaginense, e também com a Constituição Espartana. É lógico que ele nem entra com a Constituição Ateniense, digamos, a democracia ateniense não era muito popular nessa época. Democracia em muitas aspas. Não é tantas aspas assim, não, cara. Eu acho que a gente tem... Dada a época, não é nem um pouco. A gente ainda tem muito a aprender com os caras. Finalmente, agora tem um documentário que dizem que é um documentário, muita gente fala que é o maior político já feito, que é de um chileno. É a Batalha do Chile, do Patrício Guzman. Tá lá, são três partes. Tá lá no YouTube. Procura aí, Batalha do Chile, vocês vão achar. Né? No YouTube. Basicamente é o seguinte, ele era um cineasta, ele foi fazer, acho que estudar esse cinema lá na Suécia, e ele voltou pro Chile em 1971, acho. Posso estar enganado. E ele viu toda aquela efervescência do governo Allende, todo o pessoal lá tentando, preparando o golpe. Então ele ia lá nas reuniões dos direitistas e seguia lá o que os caras estavam fazendo. Filmando assim, perguntando pros caras como se ele fosse um direitista lá normal, né? Ia lá na reunião de sindicato, ia tudo assim, ele foi acompanhando ao longo de anos até o golpe. E aí ele depois, algum tempo depois, ele pegou tudo isso aí e foi embora, acho que depois foi pra Espanha, depois pra Cuba, depois pra França. Aí ele foi lá e acho que foi em Cuba que ele fez os três documentários. É espetacular, vale a pena. Como cinema, né? Ele é muito influente em termos de documentário político e também um pouquinho de história do golpe no Chile. Você vê que Elite é uma merda em qualquer lugar do mundo, mas paciência. É isso aí. Bom, eu acho que eu só tenho que complementar com uma indicação que pra mim foi muito relevante pra política que é ler O Príncipe de Maquiavel. Cara, isso é um clássicozinho de segunda série que é excelente pra você entender por que política é uma merda. Tem trechos do livro, inclusive, do Príncipe que o cara fala assim, as boas notícias os príncipes não. As más, você coloca alguém pra botar pra falar no seu lugar. A gente tá agora com uma pandemia sem ministro onde queimaram-se todos os que podiam falar ou não sobre o que tava acontecendo, mas o esquema político do governo atual não deixaram. O André, só uma pergunta aqui que acho que precisa ser feita. Você acha que nesse caso, nessa situação particular, ter ministro ajudaria, cara? Não tem governo? Na boa, cara. Na boa. Se não tem governo, vai ter ministro? Ter ministro nessa situação é foder com mais eficiência, cara. Foi vendido pra população com cinquenta e poucos por cento dos votos válidos do atual governante que cargo seria um técnico. Então, sim, eu sinto falta de um... Eles são tecnicamente incompetentes, cara. É um trabalho de otimização. Você tá questionando as habilidades técnicas da Damares, velho? Sério? Não, peraí. Damares não é da saúde. É um bozoelo, não. Lembrei, mas só de uma coisa aqui também, tem um podcast muito bom de política que é o Foro de Teresina que é do pessoal da revista Piauí. É semanal, vale a pena também. Não é tão bom como o nosso, mas ele é bacaninha. É, vou ter... A única vantagem é que é semanal, né? O Foro de Teresina é assistido por 100% dos cientistas políticos que eu conheço, né? Pelo menos os que eu conheço, não sei os outros, mas todo mundo se informa por aí e escuta com muita atenção. É um excelente podcast. Beleza. Esse também é um podcast, muito divertido. É um dia de chego no nosso nível. Pra vocês botarem cerveja lá, eles vão chegar no nosso nível, que é bem baixo. É, eu acho que alguém bebeu demais. Alguém bebeu demais. Que é bem baixo, sacou? Mãe, alguém bebeu demais, mãe. Alguém bebeu demais. Amigos, algo mais? Acho que não. Então é isso aí. Novamente, um prazer estar com vocês. Obrigado, André, aí pelas suas contribuições. Foi um prazer exaço. Obrigada a vocês. Foi um prazer, foi todo meu. Espero que quem esteja assistindo em casa tenha aí ouvindo e em casa tenha aproveitado. E é isso aí. É isso aí. É aí, galera. Então... Porque é a primeira vez na história que a gente tem um convidado que não falou palavrão nenhum. Ah, teve o pastor também que não falou palavrão. Mas o colega falou também. Pois é. Então é isso aí, galera. Valeu. Monarca bom é monarca da guilhotina e boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite. 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 Boa noite.